Tem condições de sobreviver, mano Vamos fazer barulho aí Ele é o mundo melhor, sem dor e sem dó Pode crer Quem sabe pode cantar, mano E aí, e aí Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver A palavra é sua, mano Eu só queria poder ter condições de sobreviver Preste atenção, maluco A hora chegou A bola da vez Cobre o sistema que falhou Que fodeu minha vida Que deixou feridas Que manchou de vez Meu nome com a justiça Que me empurrou pro crime Como um barco que afunda Pra depois me eliminar Usando como desculpa Meu vocabulário Não vou economizar Verbo pesado Eu tenho no pente pra trocar No centro das cidades Vales debutante Lá na minha favela E agora tá sem controle Descarregando o pente Você fodeu o PM O sonho de um inocente Eu só queria poder ter condições de sobreviver 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 Preste atenção, maluco, a hora é essa No meio da sua testa, periferia, favela, amargura, novela Hospital, OTI e na família, sequela Pra quem chegar em casa e ver o absurdo No prato não tem, tem que comer o pão duro E ficar ouvindo o filho se lamentar Pai, meu chinelo quebrou e não dá pra arrumar E a mente vai a 360 graus Alfa e ômega, começo e final Cocaína, fragelo da humanidade Não tem saída, entra e fica à vontade Semeiam a morte à noite e colhem no amanhecer Eles se escondem em um programa popular de TV Fala mal de ladrão, puta e traficante É fácil sim, pra quem tá distante Só quem convive nas favelas sabe como é Ver os fardado entrar, derrubando quem tá de pé Explodindo a cabeça do primeiro alvo Um pai de família com a marmita debaixo do braço Só e a esposa se conforma em uma oração Um inocente pai de família que desce ao chão Guaianas extremo leste, mano, é rajada Detentos do rap, entre a cruz e a espada Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eles não dão chance na vida e nem ajudam ninguém Jogam adolescência dentro da Febem Destrói, corrói, faz o que há de pior Pobre não presta, tem que voltar por pó Aí o silêncio fala mais alto Aonde o barulho não pode habitar A lei eficaz, H no singular Pra quem tem o dinheiro, é puxa saco pra mandar Um anão no dedo, é um diploma pra matar Não pega nada, a lei segue sempre a risca Os donos do poder, entre eles se identifiquem O privilégio é maior, pra quem é de fora Medeio, essei, lambe um rabo e a bota Gringo no Brasil, tem maior valor Os brasileiros de fome, perde até a cor Aí o fila da puta, grita na televisão Traficante e ladrão, manda pro paredão E o preconceito é maior, pra quem tem um prontuário Firma nem pensar, opção é roubar É a desculpa que o sistema quer Não é presidiário, não presta Não de pé, um Brasil melhor É o que o detentos espera Não vou desistir, nem que eu retorne ao inferno Eu só queria poder ter condições de sobreviver 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 Continua nessa fita aí, continua Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver